A notícia traz ânimo para micros e pequenos empresários. A categoria foi uma das mais atingidas com a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Muita gente fechou as portas, demitiu funcionários, mas ainda existe uma parcela grande daqueles que, mesmo endividados, ainda lutam para sobreviver. Durante o evento, realizado nesta segunda-feira no Palácio das Esmeraldas, foram lançados dois programas que devem impulsionar o setor. Um deles é o programa Mais Crédito, onde empresários que estão negativados vão passar por uma bancada de conciliação para regularizar dívidas comerciais e ainda podem ter consultoria gratuita. Com isso, vai ficar mais fácil conseguir crédito no mercado e saber driblar muitos dos problemas enfrentados. Os programas Mais Crédito e Mais Emprego são coordenados pela Secretaria da Retomada, criada recentemente para traçar estratégias para enfrentar a crise provocada pela pandemia em Goiás. Nós não podemos mais admitir gestões que amanhã leve o Estado a uma situação como a do Rio de Janeiro. Nós temos que ter gestões responsáveis, onde o dinheiro público seja cada vez mais bem aplicado, com total transparência de tudo aquilo que se é gasto e com as prioridades que devem ser dadas para que possamos atender a 7 milhões e 200 mil goianos. A Secretaria da Retomada tem exatamente este ponto, que é, sabendo das consequências que viriam em decorrência do Covid, já está preparada e trabalhando para isso. Estado, Prefeitura e outras entidades vão trabalhar em parceria para alcançar o desenvolvimento econômico e social. No site da Retomada tem os telefones hoje e tem um plano de recuperação. Você baixa esse formular, escreve lá quais são suas pendências e a sua capacidade de pagamento, agenda o atendimento e envia essa planilha para nós. Nós vamos ligar com a equipe da CIEG, ligar para os seus credores e fazer um propósito, iniciar uma negociação para sair o acordo, retirar as pendências e poder acessar um crédito via Goiás Somento, via Banco do Brasil, via Cicobi, da melhor maneira que puder. Só em agosto deste ano, foram mais de 17 mil pedidos de seguro-desemprego na área de trabalho formal em Goiás. Apesar disso, o Estado vem apresentando queda no número de pedidos nos últimos três meses. Em julho mesmo, foram quase 20 mil demissões, 8% a mais que em agosto. Pensando nessas pessoas, foi criado o programa Mais Emprego. Para o governo, essa é uma forma de conectar quem procura uma vaga com o empreendedor, usando como elo parceiros que oferecem cursos gratuitos de capacitação profissional.